Está chegando o fim do mês e nas escolas de inglês o pessoal já fez toda a decoração para a festa. E você, tem ideias bem legais para deixar a festa das bruxas horripilante? Preste atenção nessas sugestões. Para os americanos é Halloween, para os brasileiros, traduzindo de forma simples, é o dia de todas as bruxas. 31 de outubro tem a noite mais macabra do ano, onde as festas tem temas bem horripilantes. Nesta escola de idiomas em Mogi das Cruzes, eles já começaram a montar o cenário. A gente usa bastante preto, roxo, vermelho, muita coisa com sangue. O castelo fica horroroso, é uma coisa assustadora, tem som, mexe bastante com a emoção da criançada. Muita coisa vai ser surpresa, mas parte da decoração já é bem conhecida, como o dedo de zumbi, feito com salsicha e molho de churrasco. Ah, mas você gosta de uma decoração mais fofinha? Tem também. E é bem fácil de fazer em casa. Vamos ensinar a fazer um fantasminha, um só, mas você pode fazer quantos quiser. Pegue um pedaço de pano transparente, uma bolinha de ping-pong, uma canetinha colorida e um pedaço de fio ou barbante. Agora a Luciana vai fazer o desenhinho bonitinho. Você pode escolher a carinha que você quiser triste, feliz. Escolher as cores também, não tem problema. Faz aquela carinha de assustado no bonequinho. A gente já fez a nossa carinha. Agora a gente vai embalar. Muito importante, né, Luciana? O buraquinho tem que ficar, aqui ele tem que ficar junto, né? Isso, aqui junto com o buraquinho da bolinha de ping-pong. Agora a gente vai amarrar e está pronto a nossa decoração. Agora a gente vai levar lá pra luzinha, pra você ver como é que fica. Pronto. Aí é só pegar esse simpático fantasminha e encaixar lá no pisca-pisca. E você já pensou na fantasia? Não? Então não demore muito. Nesta loja de fantasias e decoração em Mogi das Cruzes, a aposta é nas roupas de bruxa e máscaras. Para quem não quer se incomodar muito com a escolha, pode levar o conjunto todo pronto. Mas se você tiver um tempinho e pouco dinheiro, é só usar a criatividade com aquelas pecinhas mais em conta. O chapéuzinho pretinho, assim, lisinho, que não tem nada. Se a pessoa quiser, ela põe um lacinho. Se ela quiser, a gente coloca um lacinho.